Logo que aconteceu o trágico naufrágio na ilha de Moçambique, mensagens de condolências de todos os cantos do mundo foram emitidas. A nível nacional, destaque vai para o ex-chefe de Estado, Armando Guibuza, que lamentou o sucedido através das redes sociais. Já a nível internacional, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, também prestou condolências a Moçambique. Mas de Moçambique, nenhuma mensagem oficial e pública tinha sido emitida pelo governo. A primeira comunicação do executivo moçambicano oficialmente feita em relação à tragédia da ilha ocorreu esta segunda-feira, por volta das 20 horas, mais de 24 horas depois da tragédia ter ocorrido. Ainda assim, o executivo moçambicano diz que não se atrasou em relação à mensagem de condolência e o pronunciamento sobre este incidente que ocorreu no norte do país. O governo moçambicano está seguro e reafirma que, de fato, agiu a tempo na resposta e no envio de uma equipa multissetorial à ilha de Moçambique. Se estiver recordado, é o governo que no próprio dia 7 deslocou-se à ilha de Moçambique, naturalmente através dos meios de transporte disponíveis e fáceis de serem usados para chegar lá. O governo mandatou, sua excelência ao ministro dos transportes e comunicações, que no tempo mais curto possível fecha a província de Nampula, a ilha de Moçambique, e está lá, desde então, a enterar-se daquilo que terá acontecido. Mas não terá acontecido assim. O portavoz assume que foi no próprio dia 7 que o ministro dos transportes foi enviado à ilha de Moçambique. No entanto, esta nota da Presidência da República, partilhada no dia 8, diz claramente. Face a esta informação, o chefe do Estado, nas primeiras horas de hoje, enviou uma delegação governamental liderada pelo ministro dos transportes e comunicações, Mateus Magala, para prestação de ajuda aos sobreviventes e seu encaminhamento, assim como para investigação, a fim de se aferir às razões que deram origem a esta tragédia. A referência hoje que consta deste comunicado da Presidência da República diz respeito ao dia 8, data, que foi emitida a nota. Aliás, uma outra prova de que Filimão Suaze está num aparente contraditório é a sua fala no mesmo briefing desta terça-feira. O Conselho de Ministros decidiu, já ontem, mandatar uma comissão do Conselho de Ministros, encabeçada por sua Excelência Mateus Magala, ministro dos transportes e comunicações, acompanhado por suas Excelências o Secretário de Estado e o Governador da Província de Napula, respectivamente, portanto, Jaime Neto e Manuel Rodrigues, e também os responsáveis das empresas Itransmar e Inamar, o Diretor Nacional da Saúde Pública e outros quadros do Estado, de nível central e local, com o objetivo, portanto, de continuarem a monitorar a situação e providenciar a assistência necessária aos sobreviventes e às famílias enlutadas. Quer dizer que fica claro que o Executivo enviou a equipa multissetorial a nível central e provincial à ilha de Moçambique, um dia depois da tragédia. Mesmo assim, Suaze insiste que o Governo agiu tempestiva e cuidadosamente. Não há de ter havido atraso nenhum. Há de imaginar como o Governo é nosso papel informar sem intervir a tempo, mas intervir a tempo com uma informação, passe a repetição, mais informada possível. E foi o que se tentou fazer. Se foi o que se tentou fazer, parece que não é o que está a tentar se dizer. Esta não é a primeira vez que o Governo moçambicano é apontado como quem demora, sempre que há tragédias, em se pronunciar. Aconteceram, noutras vezes, situações iguais em que o Executivo falou apenas depois de 24 horas, o que para alguns não é correto. Romeu Carlos, César Marichela, TV Sucesso.